E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo vou indicar para vocês novos aplicativos que estão pagando e você pode ganhar dinheiro muito rápido com eles inclusive vou mostrar de novo para vocês um aplicativo lançamento que eu trouxe essa semana para o canal e já pagou pagou super rápido, está todo mundo recebendo dele então você se ainda não baixou vai ter oportunidade de fazer o download agora desse aplicativo e com os outros apps que eu vou indicar você também vai conseguir sacar bem rápido via Pix antes de entrar em mais detalhes e explicar melhor para vocês como esses apps funcionam eu peço para que você deixe o like no vídeo se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos para você ganhar dinheiro e se você quer receber um salve, já sabe, é só deixar aqui embaixo nos comentários seu nome, sua cidade e seu estado que eu vou estar mandando um abraço para você agora sem mais delongas, bora para o vídeo meus amigos, o primeiro app que eu já vou recomendar para vocês é aquele que eu falei que eu trouxe essa semana e já vi prova de pagamento desse aplicativo inclusive ele pagou super rápido geralmente aplicativo quando paga no Paypal ele tem uma certa demora de pelo menos 2, 3 dias úteis ou até 5 mas esse aqui pagou no mesmo dia ele é bem simples, o valor de saque dele também é super baixo nós podemos sacar em dólar o mínimo de 20 centavos de dólar também tem 40 centavos e 1 dólar disponível para saque no Paypal também a gente pode sacar via Coinbase com o valor máximo de 1 dólar também para sacar esses 20 centavos de dólar a gente só precisa acumular 2 mil pontos ou 2 mil moedas, como você queira voltando aqui para a parte inicial a gente só tem 3 opções de ganho a primeira delas é essa parte rosa aqui que eu falo que é como se fosse um copo de água e a gente deve ficar clicando aqui nessa parte mais azulada vamos clicando na tela, clicando na tela até chegar ao topo e quando a gente chegar ao topo é exibido um anúncio chegamos, só clicar aqui para reivindicar os pontos pronto, depois disso você pode voltar aqui e os pontos já são validados só que essa parte aqui amarela de assistir anúncio, na minha opinião é um pouco mais interessante que a gente só precisa dar um clique exibido um anúncio e a gente ganha os pontos enquanto estiver aparecendo anúncio você pode usar essa parte aqui eu acho melhor depois se os anúncios pararem aí que você vai começar a clicar aqui nessa parte de cima para você não se cansar muito e não ficar perdendo muito tempo essa é a dica que eu dou, tá? outra opção interessante é você convidar outras pessoas para o aplicativo ele não fala ao certo quantos pontos ele vai dar aparentemente é 50 pontos eu sei que não é tão alto mas pelo menos ajuda já que a pontuação mínima para saque desse aplicativo é relativamente baixa esse é o código de convite do canal você pode utilizar ele quando for criar a sua conta aqui no aplicativo eu fico muito agradecido mas não é obrigatório você pode usar qualquer outro código aí da sua preferência e para você solicitar o saque óbvio é só clicar aqui ó em Rending nessa parte verdinha assim que você atingir a pontuação mínima vai aparecer a opção para você colocar o e-mail da sua conta do Paypal e vai confirmar simples assim lembrando que você vai receber o pagamento no mesmo dia ah meus amigos e os pagamentos que vocês forem recebendo dos aplicativos que eu indico aqui no canal vocês podem postar no Instagram e me marcar que eu vou estar repostando todo mundo tá aproveite e siga aqui o Instagram do canal que é esse aqui é o mesmo nome bora fazer dinheiro você vai encontrar facilmente aí pode mandar alguma mensagem de dúvida para mim também se você quiser tá fique à vontade foi mal pessoal demorei um pouco mais do que eu pensava para explicar o primeiro aplicativo esse segundo app a gente já tem mais algumas opções para ganhar temos um check-in diário eu já reivindiquei a gente entra no aplicativo com 100 pontos se você quiser entrar com a pontuação maior é só colocar esse código de convite do canal que está aparecendo aí na tela quando você for criar a sua conta no app lembrando que também você pode compartilhar aí com seus amigos pontos também temos a opção do scratch ponto negativo desse aplicativo que eu achei é que ele tem um limite muito baixo de atividades que a gente pode fazer apenas 20 aí eu não gostei muito e a pontuação também não é tão alta vou raspar aqui ó para vocês verem em oito pontos clicar em ele a gente assiste o anúncio e esses pontos são validados as para de novo 11 pontos a sexta vídeo para desbloquear a pontuação Ok e é voltando aqui também temos a opção do spin a pontuação da roleta também não é tão alta relativamente baixa baixa relativamente não né é baixa relativamente é sacanagem né eu tô de brincadeira falar um negócio desse e também pessoal tem opção aqui de limite de apenas 20 giros por dia infelizmente vamos coletar que esses nove pontos ponto positivo é que os pontos estão sendo validados corretamente além dessas três opções aqui principais de ganho a gente tem o código de referência na indicação já mostrei para vocês e para solicitar o saco você vai clicar aqui ó em profile é o seu ponto perfil e vai clicar aqui ó em rendem points vai tá aparecendo opção de saque que não é comum por aqui porque esse aplicativo é do Paquistão se eu não me engano mas tem opção de saque via PayPal e para gente retirar do PayPal a gente precisa acumular pelo menos 5 mil pontos não é atingimos a pontuação só adicionar aqui o e-mail da nossa conta do PayPal adicionar os pontos que a gente acumulou e depois clicar em rendem seguimos adiante e esse outro aplicativo aqui paga via Pix ele também é uma roleta só tem essa opção a pontuação dessa roleta não é tão alta mas também é relativamente boa tem 50 pontos tem 30 tem 20 40 interessante e o melhor de tudo que eu acho é que ela é ilimitada então vale super a pena aqui a gente tá testando também esse é eu vou clicar aqui em rodar e aí depois do anúncio eles começam aqui a girar roleta vamos ver se eu tô com sorte pega uma pontuação alta a 15 pontos beleza melhor que nada né para gente ir até aquela parte de saque é só clicar aqui ó nesse saco do dinheiro na parte direita superior o aplicativo só tem um valor de saque por enquanto que é 10 reais pode ser que ela adicione outros valores depois o aplicativo também é super novo e a pontuação que a gente tem que ter para conseguir sacar esses 10 reais é apenas 30 mil pontos pode demorar um pouco com essa pontuação baixa do aplicativo o lado positivo que eu falei é que parece que ele é limitado a roleta aí tudo bem né de certa forma e para sacar a gente só vai precisar adicionar aqui a nossa chave Pix Ei não se esqueça antes de ir se você curtir o vídeo deixa um like se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações eu te desejo muita saúde e prosperidade nos nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro